Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! As profundezas dos oceanos, são lugares pouco explorados até hoje. Mesmo com ele ocupando cerca de 70% da superfície da Terra, apenas 5% desse total, já foi investigado e analisado, o que reserva muitas incógnitas em relação ao que pode haver neste desconhecido. Em função desse abismo de informações e descobertas, foram criadas histórias ao longo dos anos baseadas em desaparecimentos de pessoas ou embarcações em alto março, todas sem explicação alguma, é, até hoje, sem solução. Além disso, também existem aquelas narrativas, ou lendas, que sugerem e questionam a existência de animais marinhos com as mais diferentes formas e tamanhos, muitas vezes chamados de monstros dos oceanos. Não se sabe muito, sobre o que pode ser, ou não verdade, mas os relatos existem, e alguns deles serão citados e exemplificados a seguir. Naufrágios e desaparecimentos Fonte O arquivo federal alemão barra reprodução, é a quantidade de embarcações desaparecidas ou afundadas é incontável. Dentre esse grupo está o caso do navio petroleiro Nancy Bangzod, no qual houve perda de contato nas águas de Ujung e Karawang, na Indonésia. O fato ocorreu em 28 de dezembro de 2018, é, mesmo com as suposições da Marinha em relação ao registro da mudança de localização registrada, até hoje a embarcação não foi encontrada. Há também a lenda acerca do Mar Negro, e seus fenômenos inexplicáveis. Segundo uma teoria criada por volta de 1990, no local há a possibilidade da presença de uma anomalia magnética, que pode causar pane elétrica nos equipamentos que ali passarem. Os monstros dos oceanos Fonte List verse barra reprodução, assim como há muitos relatos de naufrágios e desaparecimentos em Alto Março, também existem aqueles que contam histórias, de que haviam visto monstros marinhos. Por volta de 1889, G.H. Igt vai à busca da enorme serpente verde do mar suscitada pelos moradores locais de Madagascar, e ainda ter testemunhado pessoalmente o animal. Outro caso ocorreu no Golfo do México, em 1962. Segundo Macleary, que havia saído para um passeio com mais quatro amigos, um dragão marinho teria aparecido na água e matado seus companheiros. De acordo com sua descrição, o monstro teria um pescoço de 12 pés de comprimento, escamas verdes e uma cabeça alongada, que lembrava de uma tartaruga. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto